Vem minha noiva, vem minha noiva O reino dos céus será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo Vem minha noiva Vem minha noiva Vem minha noiva Vem minha noiva Vem me encontrar Vem minha noiva Vem minha noiva Jesus, nós declaramos a ti, declaramos o nosso amor, declaramos a nossa dependência, declaramos a ti, lindo noivo, amado da nossa vida, amado da nossa vida, estamos aqui Jesus, estamos aqui Estamos aqui, estamos aqui Vem minha noiva Meu lindo noiva Meu lindo noiva Meu lindo noiva Vem minha 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 noiva Vem me encontrar Vem me abraçar Vem minha noiva Vem minha noiva Vem minha noiva Noiva, vem minha noiva Vem me encontrar, vem me abraçar Vem minha noiva Vem minha noiva Jesus, nós encaramos a Ti Encaramos o nosso amor Encaramos a nossa dependência Encaramos o Ti Lindo noiva Amado da nossa vida Amado da nossa vida Estamos aqui, Jesus Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Queremos abraçar o Senhor Queremos ser tocados por Ti Queremos ter abração de beijar Tu és meu amado Fica a vontade entre nós Deus dançar contigo Meu lindu noiva Meu lindu noiva Meu lindu noiva Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes As nécias, ao tomarem suas lâmpadas Não levaram azeite consigo No entanto, as prudentes, além das lâmpadas Levaram azeite nas vasilhas Vim te abraçando E tardando o noivo Foram tomados de sono E adormeceram Mas a meia-noite Ouviu-se um grito Então, se levantaram todas aquelas virgens E prepararam as suas lâmpadas As nécias disseram as prudentes Mas as prudentes responderam E saindo elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam apercebidas Entraram com ele para as bodas Eu, no outro dia, me levanto E recebo um presente Teu Senhor Tua doce presença me constrange E o único aceio que eu tenho É Te adorar, Jesus É Te adorar, Jesus Como és Te magnífico, Senhor Me envoves em Deus braços de amor Te desejo Forceio por Ti Totalmente 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 Como é Torquei o Qual é O Homem Oceio por Ti Totalmente Totalmente rendido em Teu altar O Teu poder me fortalece Vou me encher a cada dia mais de Ti Derrama o seu sangue no meu lugar E o único anseio que eu tenho É te adorar, Jesus É te adorar, Jesus Como estimar em mim o Senhor Me envolves em Teus braços de amor Te desejo, anseio por Ti Totalmente rendido em Teu altar Como é este milagre, o Senhor Me envolves em Teus braços de amor Te desejo, anseio por Ti Totalmente rendido em Teu altar E fechou-se a porta Mais tarde, chegaram as Virgens Nécias Clamando Mas Ele respondeu Em verdade vos digo Que não vos conheço Que não vos conheço Eu não vou me relacionar Eu não vou cobrir Eu não vou timelineis Que não vos conheço Que não vos conheço Eu não vou te dizer Que não vos conheço Eu não vou te dizer Eu não Heil money Eu não Gedime me Par mamm expansão Eu nãolicht O que é isso? Por que não sabeis nem o dia nem a hora?